Eu sei que tenho uma imagem, mas sem manchas para contar Não importa a minha ausência, eu não levo a advertência Então hoje eu resolvi mostrar que posso ser mal, posso ser tirano Eu sei ser chato, ingrato e não passe pão Posso ser mal, mais do que parece Se você achou que eu era pouco, não me conhece Posso ser mal, posso ser mal Posso ser mal Posso ser mal Posso ser mal